Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos dar uma pausa aqui em falar da missão Insight, que já teve live, já falei da Elisium Planitia, já trouxe bastante vídeo da Insight, e vamos falar um pouco da Juno, vamos falar um pouco de Júpiter, vamos falar um pouco da nova ciência que está sendo feita em Júpiter. Na verdade, vamos fazer aquele resumão, vamos fazer um resumão aí do que a Juno já descobriu sobre Júpiter. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes de você assistir, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E esse vídeo aqui, eu estou aproveitando um vídeo que a NASA lançou, chamado Science at NASA. Ela fez um vídeo sobre Júpiter e eu aproveitei aqui para a gente fazer aquele resumão. Quando você estudava na escola ali, o pessoal fazia o resumão ali. Eu fiz vestibular há muitos anos atrás, tinha aquele resumão que o pessoal fazia antes da prova. Então imagina que vai ser isso. Vou pegar esse vídeo aqui, vou fazer um resumão aqui do que a Juno, a sonda Juno, já descobriu sobre Júpiter, o que é a nova ciência que está sendo feita do planeta, do gigante gasoso, do sistema solar. Porque vocês sabem que desde que a sonda Juno chegou em Júpiter, eu não sei se vocês lembram, mas ela chegou em Júpiter no dia 4 de julho de 2016. Foi o dia que ela entrou na órbita de Júpiter. Desde que ela chegou na órbita, ela fez a sua primeira passagem, a partir dali ela vem passando perto do planeta. Desde ali, vários dados novos, várias medidas novas, várias conclusões novas. Ou seja, Júpiter se transformou num novo planeta, praticamente, para quem estuda ciência planetária, depois que a sonda Juno chegou lá. Então tem muita coisa para a gente falar, muitas descobertas que ela já fez. Uma primeira coisa muito interessante, que chamou a atenção dos pesquisadores, foi sobre os polos de Júpiter. Então, os polos de Júpiter, tanto o Polo Sul como o Polo Norte, eles são formados por inúmeros, por vários ciclones. Então tem vários ciclones ali, ciclones gigantescos, que ficam girando em torno de uma região, de um ciclone central. Para vocês terem ideia, no Polo Sul, a gente tem 5 desses ciclones, e no Polo Norte, tem 8 desses ciclones. Isso aí é bem diferente do que acontece na Terra, por exemplo. que no Polo do nosso planeta, a gente tem, digamos, um vórtice central, só que domina em Júpiter. Então, uma das primeiras descobertas da Juno foi sobre os polos e os vários ciclones gigantescos que giram no Polo de Júpiter. A profundidade desse ciclone, o que forma eles, tudo isso ainda são questões que vão ser estudadas pela Juno. Júpiter, a gente sabe, ele é formado ali, mas tem muito hidrogênio, ele é um gigante gasoso, e quando a gente vai se aprofundando, quando a gente vai entrando para dentro de Júpiter, o hidrogênio vai se transformando em algo diferente, que a gente chama de hidrogênio metálico. Não é, quando a gente fala em hidrogênio metálico, não é porque ele vira um metal, é porque as propriedades desse hidrogênio mudam e ele começa ali a conduzir, eletricidade e tal, tem várias questões. Então, só para vocês terem em mente que não é um metal formado de hidrogênio, é um hidrogênio em novas condições, porque a gente tem o hidrogênio, o gás, hidrogênio, e quando ele vai se aprofundando, ele começa a mudar as propriedades, devido aqui à temperatura e às pressões que ele vai sendo submetido. A Juno fez muito estudo também sobre o campo magnético de Júpiter. Desde antes da sonda chegar lá, os pesquisadores já sabiam que o campo magnético de Júpiter era muito forte. A questão é que ele é muito mais forte do que os pesquisadores pensavam. E uma outra coisa é que à medida que você vai chegando, à medida que você se afasta do centro do planeta, no centro do planeta, o campo magnético de Júpiter é cerca de 10 mil vezes maior que o da Terra. Quando você chega no topo das nuvens, ele é apenas 20 vezes maior que o da Terra. Ou seja, quando você vai se afastando do núcleo, o campo magnético vai diminuindo. Isso aí foi uma descoberta que a Juno fez. O que é um campo magnético muito forte, mas ele é muito mais forte do que os pesquisadores pensavam anteriormente. Uma outra questão sobre o campo magnético é que ele não é constante. Então tem regiões de Júpiter que o campo magnético é mais forte, tem outras regiões que ele é mais fraco. Isso aí também tem uma coisa muito interessante. E quando a gente fala em campo magnético, principalmente aqui na Terra, a gente fala de auroras. Na Terra, as auroras são geradas pela interação do vento solar com a atmosfera, ou com a magnetosfera do nosso planeta. A gente precisa do vento solar interagindo com a magnetosfera para gerar as auroras. Em Júpiter, não. Júpiter gera a sua própria aurora, porque Júpiter tem tanto magnetismo, tanta energia ali fluindo dele, que ele consegue gerar as próprias auroras. Ele induz, para vocês terem uma ideia, ele induz campos elétricos pela potência que ele mesmo gera e com isso ele consegue gerar as próprias auroras. Uma coisa que sempre foi uma dúvida muito grande sobre Júpiter, por ele ser um gigante gasoso, é o seguinte, até que profundidade as estruturas vão em Júpiter? Quando a gente observa Júpiter no telescópio, a gente vê aquelas zonas, que cada uma tem um nome, zona temperada norte, zona temperada sul, zona equatorial, tem todas aquelas faixinhas ali, tem as bandas, tem os nomes e tudo mais. Então, até que profundidade que vão aquelas nuvens? Até que profundidade vai isso? E a sonda Juna, ela descobriu coisas interessantes. Ela conseguiu mapear estruturas de centenas de quilômetros abaixo das nuvens de Júpiter. E os resultados mais recentes mostram que essas zonas, esses cinturões, eles giram como se fossem cilindros separados entre 3.000 e 5.000 quilômetros de profundidade. Então, é como se Juno fosse montado com vários cilindros que são aquelas zonas. Aí, cada um gira de um jeito e tudo mais, até os 5.000 quilômetros. Abaixo dos 5.000 quilômetros, Júpiter gira como se fosse um corpo sólido único. Essa foi uma grande descoberta, também, feita pela sonda Juno. Para quem não sabe, a cada 53 dias, a sonda Juno passa perto de Júpiter. A órbita dela, ela passa perto de Júpiter, depois ela vai para bem longe, porque ela sofre muito com a radiação, sofre muito com o campo magnético, depois ela vai para bem longe, depois ela volta, e essa órbita dela dura 53 dias. Então, a cada 53 dias, ela faz o que a gente chama de flyby, ou de um sobrevoo por Júpiter. E são nesses sobrevoos que ela liga todos os seus instrumentos e faz todas as medições. Uma vez, ela voou em cima da Grande Mancha Vermelha, tem hora que ela voa privilegiando outras regiões, tudo isso aí depende da programação científica dela, mas é assim que ela funciona. A cada 53 dias, ela passa para ver o que está ali. E ela tem uma coisa muito interessante também, que eu não sei se vocês sabem, mas eu falo sempre. Ela tem esse nome, Juno, porque Juno era a única esposa, né, do Deus Júpiter, que conseguia ver através das nuvens e revelar os segredos de Júpiter para todo mundo. E a sonda Juno está fazendo exatamente isso. Ela está vendo através das nuvens de Júpiter e revelando os segredos do planeta, do gigante gasoso do sistema solar. Uma outra coisa interessante também, eu estou gravando esse vídeo aqui em maio, e agora, no mês de maio, principalmente no mês de maio, Júpiter vai chegar em oposição com a Terra. E a melhor época para você é observar Júpiter. Se você acessar aí páginas de astrônomos amadores, vocês vão ver a quantidade de fotos de Júpiter, porque está chegando no momento melhor para você fotografar Júpiter. E o pessoal que tem telescópio, que tem equipamento, está aproveitando. Então, esse mês de maio é um mês especial para fotografar e para observar Júpiter. Ele está ali, aparece... Não é que ele aparece todo dia do lado, porque a Lua anda, mas ele tem aparecido, dependendo da fase da Lua, bem pertinho da Lua, então ele é bem fácil de ver, ele está bem brilhante no céu e é muito legal de ver Júpiter nessa época do ano. Se você tem um binóculo, se você tem um telescópio, não perca a oportunidade de observar Júpiter. Se você conhece algum astronomo amador, dê uma olhada nas páginas, nos sites, que você vai ver muita foto sobre Júpiter. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal. É um vídeo aproveitando o Science at NASA, que a NASA fez esse vídeo. Por quê? Para resumir, é tanta descoberta, às vezes, é tanta coisa que a gente fica meio perdido. Então, esse vídeo aqui é bom que dá aquela resumida do que a Juno descobriu até hoje. Então, ela descobriu campo magnético muito forte, campo magnético que varia, Juno que gera as próprias, Júpiter que gera as próprias auroras, aquela faixa até 5 mil quilômetros que cada zona funciona como um cilindro, depois Júpiter funciona como uma coisa, como um corpo todo. Então, tudo isso aí e os ciclones ali nas regiões polares de Júpiter. Essas aí são as grandes descobertas até agora. A sonda Juno vai continuar trabalhando ao redor de Júpiter e toda vez que ela está trabalhando, toda vez que ela faz uma passagem ali, ela descobre coisa nova. Então, vamos ficar de olho, vamos ficar atentos. Esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. devianti.com.br, patreon.com.br, spaceoday, apoia.se, spaceoday, sciencevlogs, Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Tchau, tchau.